Sinal do diamante. O que é isso? Quando a gestação é bem inicial, com 5 semanas e 5 dias, aparece já a vesícula vitelínica com o embrião. E essa dá uma imagem de um anel de diamante, que é essa imagem aqui que nós estamos vendo. Reparem, aqui está o saco gestacional, aqui está o anel de diamante. O anel é a vesícula vitelínica e o diamante é o embrião. Esse aqui é o nenê. Essa é uma gestação de 5 semanas e 5 dias. Nós vamos medir aqui o tamanho do embrião. Em torno de quase 2 milímetros, mais ou menos. Vamos mostrar aqui, 2 milímetros. 5 semanas e 5 dias. Igualzinho o anel. Oi? Igualzinho o anel. Igualzinho o anel. Verdade. Nessa paciente aqui, nós colocamos agora há pouco, usando todo o protocolo, a Lara lá, colocamos o transdutor aqui em cima e conseguimos detectar já o movimento cardíaco. Está na frequência de 93 batimentos por minuto. Você vê que começou a ver o embrião, já dá para detectar o batimento cardíaco. Então, esse outro está retrovertido. Virado para trás. Esse aqui é o outro retrovertido. O colo está para cá. Aqui dentro, então, o ovo. Saco prestacional. Oxente. Vou desenhar outra cor aqui. Saco prestacional. Saco prestacional é esse aqui. E dentro do saco prestacional, então, apareceu aqui a vesícula vitelínica com o embrião ali dentro. Vesícula vitelínica com o embrião logo do lado, né? Ali. Colo do útero. Útero retrovertido. O fundo está para trás. E aqui o ovo, saco prestacional. Com a vesícula vitelínica e o embrião. Que bonita comparación com o anillo de diamante. Buenos dias desde México. Sim. Em um embarazo, muito temprano, esta é a imagem que temos. Bem legalzinho, né? Você tem quanto tempo de atraso menstrual? Você lembra? Uma semana. Uma semana e meia. Uma semana e meia de atraso menstrual. Ela tem. Mais ou menos compatível com o tempo de gravidez aqui. Mas então vimos aí. Vamos só completar aqui. Ela tem que agradecer ao ovário direito. Repara, esta aqui é a vesícula vitelínica. O corpo lúteo gravítico. Este aqui. Aqui é a cicatriz de onde saiu o óvulo. Que foi fecundado. E que grudou aqui dentro do útero. Então agradece o seu ovário direito. Este aqui é o ovário esquerdo. Este aqui é o ovário esquerdo. Está bonitão ali também. Guardando os folículos para os irmãozinhos desse neném aqui. Olha os dois ovários. Aqui está um ovário. Aqui está o outro ovário. Aumentado por causa do corpo útil. No meio, o útero. O útero está aqui no meio. Perfeito. Gestação bem inicial. Parabéns, mamãe. Já tem fiz ou não? Não, primeiro. Primeiro? Parabéns, papai. Obrigado. Gestação inicial. Bem gostosinho, né, pessoal? Mais uma resposta. Uma pergunta aqui da Lírios. Lírios. Útero retrovertido volta ao normal sozinho. É o seguinte. Quando ele está retrovertido. A medida que o útero vai crescendo, não tem mais como ele crescer para trás. Então, naturalmente, ele vai virando para frente. E, então, não tem importância essa coisa de útero retrovertido. Tá bom? Obrigado pela companhia, pessoal. Vimos aí uma gestação inicial. O sinal do diamante. Obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Tchau. 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 Tchau.